Uma Criança Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus somia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus somia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Ouvindo o que ela me falou E disse que era lindo o que eu falei Pedei o que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo no sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus somia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho a sorrir Eu sei que dormiria muito mais feliz E ao terminar se fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus somia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorriria sorriria Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Muito mais feliz Amém.